E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje o vídeo, mano, é relacionado à comida e por isso não tem como eu não tá de boa, né galera? No vídeo de hoje, o que que eu vou fazer, mano? Eu tô saindo aqui de casa agora, o dia já tá quase acabando E eu vou ser sincero com vocês, mano, bateu uma fome, mas uma fome muito grande E vocês sabem que eu andei fazendo dieta, eu andei fazendo academia e eu emagreci bastante E por isso, eu acho que eu tenho todo o direito, mano, de comer um negócio assim, meio pancada, tá ligado? Um negócio assim de gordinho, né gordinho? Vão comer? E aí gordinho, o que que cê acha de comer comida de gordinho, né? Muito bom, não é Jack? Fala aí, hã? Eu vi um vídeo esses tempos atrás, que é até de um amigo meu, do Educoff Um vídeo em que ele pede tudo que o carro da frente pediu no drive-thru E, mano, na fome que eu tô hoje, eu só comentei de fazer isso com o Eduardo O Eduardo, na hora, mano, na hora ele falou, mano, agora, agora, tá ligado? Você acha que dá certo isso mesmo? Dá super certo, né? É que no Brasil, será que funciona isso? Porque ele fez lá nos Estados Unidos, né? Então, tem que ver, depende do que o cara da frente pedir, né? Eu tava falando, imagina que o cara pede uma casquinha só e eu vou ficar bravo, hein? Então, mas pode acontecer o seguinte, pode ter cinco gordão no carro da frente Tipo, lembra o naipe meu, quando eu era gordão, tá ligado? Batendo forte, e se isso acontecer, mano? Mas tá ferrado, mano, tá ferrado Porque, né, é magro e vai ter que comer tudo que o cinco gordão pediu Será, mano? Será que dá certo isso, Eduardo? Ah, dá certo, eu topo Mano, ó, vamos fazer o seguinte, vamos lá, McDonald's ou Burger King? Dúvida cruel, hein? McDonald's ou Burger King? Mac, vamos no Mac No Mac? Vamos no Mac Eu acho que o Mac cai melhor mesmo, até porque eu vou mandar uma verdade aqui, mano A batata do Mac é melhor do que a do Burger King Eu também prefiro a batata, agora o lanche eu vou mais no BK Mas hoje não vai no Maczinho Aí eu já não sei, tá ligado? A disputa daí é grande É grande, é difícil Mas a batata, então, mano, vamos no Mac E a gente vai pedir tudo que o carro da frente pediu, mano Vamos rezar pra que a pessoa da frente tenha um bom gosto, né? Peça uma comida bem gostosa Porque, galera, eu tô numa fome aqui, mano Que eu vou contar pra vocês, hein, mano O negócio tá feio, mano Aí chegando essa hora, é a hora da minha terceira refeição da dieta E eu não comi ela E aí, mano, é que vem a tentação Quando eu não como essa refeição, dá muita fome E, tipo assim, não dá fome de comer dieta, né? Dá fome de comer porcaria, mano Comer porcaria, tá ligado? Então, mano, não vou nem ficar mais enrolando aqui, tá ligado? Já vamos lá, porque eu tô com uma fome do caramba Enquanto isso, você já vai deixando o dedo nesse like aí Senão o seu dedo pode até necrosar assim e cair, mano Então, ó, deixa o dedo no like Vamos indo lá E, mano, nós vai de Corvetão Por quê? Porque além de pedir tudo que o carro da frente pedir A gente também vai causar lá no Drive-Thru, mano Vai ser da hora, tá ligado? Corvetão tá aqui no jeito O que você quer? Ah, mano, é complicado, mano Nem entra no carro, o Jack já tá aqui, né, mano? O Jack é o interesseiro do carro, né, Jack? Fala aí Se o carro da frente pedir ração, ele vai ficar feliz Vai ficar muito feliz, né, gordinho? Ó, vamos dar partida aqui na nave Opa, o que aconteceu? No Chave Detected apareceu ali, mano? Cadê? Olha lá Meu Deus Apagou Vou pegar a chave do Corvetão E também já vou tirar esse teto aqui também Que nós vai de conversível, mano Eu não entendo o clima aqui na minha cidade Ontem tava um frio do caramba E hoje, mano, tá muito calor Sabe? É esquisito, mano A parada aqui nessa cidade aqui Chamada Londrina Não sei muito bem o que que rola aqui, tá ligado? Um dia tá quente, outro dia tá frio A loucura A chave tá na mão Jack já tá ali dentro Jack é o interesseirinho do carro O Corvetão tá conversível Né, Jack? Tamo indo, cachorro Tamo indo Vamos deixar o carro dar uma esquentadinha, mano Além de nós comer tudo que o carro da frente vai pedir Ainda vai causar no DriveTour Ai, tem que causar Causar, moleque Ó Vamos aquecer aqui os motores Ligando o painel Jack em 3, 2, 1 Jack tá com uma cara de fome ali, mano Esperar dar uma esquentadinha Olha aí o ronco, velho Tá roncando? Pra caramba, velho Tá roncando? Esse só é porra, gente Partiu? Tem que chegar assim lá, hein Partiu, partiu Vamos lá Pula pra cá, Luar Se inscreve aí no canal também Quem ainda não foi inscrito E lembrando que meu site Tá aqui no primeiro link da descrição Quem não tem aí a camiseta, a blusa, o boné do canal Corre lá Que eu tô indo pra todo lugar do Brasil Que tá chegando muito rápido Beleza? Bom, tem mais inflação Let's go Pro Mac Donald Entende tudo que o carro da frente Tá pedindo, hein Bom, rapaziada Tamo chegando Olha o Mac aí, ó Maczão bravo E agora a gente vai descobrir aqui Qual que vai ser o carro da frente, né, mano? Ó, é nave Qual que é o carro da frente, velho? É um Fusion Tem dois, tem dois É um Fusion e um Virtus Acho que aqui é sem parar, Eduardo Aqui é sem parar do lado da direita Vai atrás do Virtus Tamo atrás do Virtus ali, mano Bom, é o seguinte, mano O que esses caras vão pedir, mano? O que esses caras vão pedir, galera? Parece que tá sozinho, Mike Tem uma fila de carro aqui, mano Talvez pode ser que demore um pouco Mas vamos esperar Vamos ver o que o pessoal vai pedir, tá ligado? E tomara que o pessoal desse carro da frente aqui tenha bom gosto Porque no caso é um Virtus É Já teve um bom gosto pro carro O carro é um carro legal Então já ganhou um ponto com nós, né? Carro legal, Virtus, né? Ganhou um ponto porque esse carro é bem bonito, mano Agora vamos ver se eles não vão pedir só salada, né? Já pensou? Só falta ser fit Se pedir só salada? Aí desanima, hein? Porque já não basta a salada que eu como em casa, mano O cara tá no Mac, ele não vai pedir salada não, né? Então, mano Agora o que nos resta é aguardar Isso aqui tá parecendo a fila do SUS Tá ligado? Não sei o que tá parecendo isso aqui Olha isso aqui, mano Caraca, o cheiro de hambúrguer com menos solto Mas, mano, vamos esperar E chegando a nossa vez A gente vai pedir tudo que o carro da frente pedir Vamos ver Galera, tamo aqui na fila, mano Tá acontecendo uma coisa Que eu tô ficando muito bravo, mano Fica assim Vocês viram que eu tava atrás do Virtus? E olha o que esse cara do Fusão tá fazendo aqui, mano Olha o que ele tá fazendo Brasil Aqui é BR, irmão No vídeo do Educoff eu duvido que alguém cortou fila um do outro Na cara dura Ó, 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 ó Ó, ó, ó Na cara dura Na cara dura O cara pegou fila, mano Vamos ver um robô fila na casa Da minha prima O que que é isso, mano? O cara robou fila na cara de pau mesmo, velho Na cara de pau Mas, vamos pedir o que o carro da frente pedir, né? Então, o carro da frente é o Virtus Eu acredito que ele passou ali na frente Porque ele tá com um bagulho sem parar ali É um negócio diferente, sabe? Mas eu tô curioso pra saber O que que eles vão pedir ali naquele carro, mano? Eu tô muito curioso pra saber, velho Aquele cara ali, ó Vai fazer o pedido, tá ligado? E eu vou explicar pra ele aí Que eu quero tudo que o Virtus pediu Então não vai lembrar pedido do Fusion, não, né? Não, porque esse cara... Vai que dá azar É o Brasil, irmão Esse cara aí cortou nossa fila Robou fila, velho Foda, hein? Na cara dura, mano Fala alguma coisa pra ver Ele nem imagina que não ia estar gravando, né? Fala alguma coisa pra não apanhar, hein? É O cara já tá estressado o dia inteiro É Corta a fila toda, hein O cara ali de trance deu quase nada, velho Tá vendo? Como é que ele saiu do Goleta ali atrás? Tá pego Ah, mas o cara não tá pego É o parceiro, mano Alô, cara, você deu um charuto pro cara ali, mano Nossa, tá dando Olha o dinheiro Pô, calado Sossegar, tá assim, ó O cara, o cara tá de buenas Ele já tá fazendo o pagamento ali Tá ligado? Tá passando o cartão no carro Pra não ter contato físico Barulho louco É que tá quase dormindo Fedor, o que tá vindo aqui É um cheiro forte É um cheiro? O que que faz isso na fila do Meg? Esse cara é doido Agora eu vejo que esses caras é hardcore mesmo Oi, boa noite Boa noite Viu? Eu queria pedir tudo o que O Virtus pediu Que era o carro da frente Porque ele cortou minha fila Tudo o que o Virtus pediu Tudo o que o carro da frente pediu Ali eu vou querer Fala pra mim que ele não pediu salar Três hambúrgueres Um duplo Big Mac Um duplo Big Mac Nossa O Mac Lodge feliz com nada de contato Só isso que ele pediu? Caralho Sorvetinho Fala que ele pediu um sorvetinho Não pediu É o que o carro da frente pediu Nossa Cara, tem bom gosto Tem bom gosto, hein O cara pediu logo três cheeseburger Três cheeseburger É só? Ele pediu alguma coisa pra beber? Não Não pediu nada pra beber? Foi o pólver do Mac Lodge feliz Não, então não tem problema É o que o carro da frente pediu Vai ter dinheiro ou cartão? Dá pra passar por aqui? Dá Dá? Não sei Aí eu vou pedir pra você aguardar aqui Esperar a moça te chamar Tá pra aí o pessoal pagamento? Beleza É isso? Aí rapaziada Que beleza, hein mano Caraca, moleque Ainda vai tirar a barriga da miséria Pô, o cara pediu quantos lanches? Quatro ou cinco? Cinco lanches Que tem o Mac Lodge feliz Cinco lanches? O Mac Lodge feliz vai ser do Jack Jack não pode comer essas coisas não? É verdade É, dá pra comer um Eu como um Você come outro Câmera come outro Editor come outro Ainda sobrou Sobra o Mac Lodge feliz Eu como outro Sem problema nenhum Agora vamos aguardar o pedido sair O Virtus tá ali O Fuzio infelizmente Cortou a nossa fila Você foi desumilde, cara Você não podia ter cortado fila desse jeito Mano, eu não imaginava Que o cara ia pedir cinco lanches Eu também não Senão tinha falado Ah, galera Deixa o Virtus pra lá O Fuzio cortou o fila Então ele é o da frente É Mas mano Vamos ver como que vai estar esses lanches aí E já vamos deixando o dedo no like E comenta aqui pra mim Desafios que vocês gostariam que eu fizesse Principalmente no drive-thru Tá ligado? Boa noite Pode vir o próximo Obrigado Obrigado Isso aí, retro, falou? É, acho que é Tá causado Vai Eita, pega Sai arrancando tudo na parede Meu Deus, eu tenho medo de ralar Eu tenho medo de ralar bem ali, mano Você não tem noção, né? Nessa parede Eu já vi alguém Eu já vi os outros ralar ali, mano E é bem pertinho, mano Corvette é grandão aí É doido Se encaixar aqui Oi, como é? Oi, vamos pagar no Sem Parar? É, será que é esse? Como é? Como que é? Perdão? É isso Como? Três cheeseburgers Três cheeseburgers Um Big Mac E o McLunch Feliz Isso, é isso Caramba, ela fala rápido Oi? É menino ou menino? O que é? É o McLunch Feliz Oi? O brinquedinho Pode ser de menino Menino? De menino Não tem até brinquedo? Tem, é o McLunch Feliz Por isso que eu falei que era pro Jack O filho É bom, hein, mano Eu achei que você tinha perguntado Se o meu cachorro era menino ou menina É isso aqui já fica? Eu escolho Qual que você lembra? Qual que é qual? Então, esse aqui é vermelho É uma do Goku? Oi? Pode ser o vermelho Ah, beleza O dois é vermelho, não é? Ou não? É isso Beleza Que brinquedinho O que é isso aqui? Certo? Certo Obrigado, hein Obrigado, tá? Vamos ver esse brinquedo Gostei, rapaz É, irmão Vamos esperar aqui, ó Vamos pegar aqui o nosso rango Tá ligado? Aí Já sei, mano É uma Beyblade, parece, mano Nossa, é nada É uma Beyblade, ó Que da hora Nada Uma brisa pra esperar aqui o rango, ó Hã? Funciona mesmo, mano Acelerada, mano Opa Uma acelerada? Os mano gostam, né, velho? Nossa, o perfeito é tão calça, velho Opa, opa, opa Aí sim, hein Nossa E agora é a hora Olha aqui meu lanche Que feliz, ó Que beleza É uma mordida, acabou o lanche esse aí Opa, cuidado com o baile, mano Passou pra longe ali Cuidado Aê Obrigado Obrigado Olha, parece que ela tava meio com medo de aparecer na câmera Você viu o que ela tava? Você tá escondido? Ela foi jogando a sacola de longe Olha o Jeff Você sai daqui, gordinho Você já quer com medo? Pô, rapaziada Vamos fazer o seguinte, mano Vamos estacionar aqui Chegou a hora Tá pegando tanta coisa aqui Que nem desgata mais, mano Vamos comer, né, mano? É, lógico Eu vou encostar aqui, mano E vamos tirar a barriguinha da miséria Partiu Já pediu tudo que o carro da frente pediu, mano E confesso pra vocês, mano Achei que o cara tem um bom gosto aí pra comida, tá ligado? O cara mandou bem Fala aí Mandou bem pra caramba Mandou bem Vou encostar aqui, ó E vamos comer, mano Estacionar aqui dentro, ó Já tinha passado do outro lado da rua Vamos tirar, vamos tirar? Cadê? Liga não, tá gravando também, mano Olha a situação que o mês gravou Tem berro ou não? Ah, berro Aí como é que o mês gravou Aí sim, mano O importante é nunca desistir do sonho, né, mano? Obrigado Hein? Dá uma ligada aí, a gente já viu o ronk dessa bike aí Opa Tá gravando, ó, vamos ver Vai dar um rolê, já Vai dar um rolê Vai dar um rolê Vai dar um rolê na bike É bike alerta, você é nervosa Tá solcando Tá solcando Rapaz, que letra, parece, sei lá, uma XJ3 Tá solcando, moleque Vamos ver como é Eu vou ter que empurrar e dar um tranco? É, aqui é a embreagem, pedala Aqui é a embreagem? É, daí você solta Você pedala um pouco e solta Ô, mas tem que cuidar daquela torneirinha A boia tá escapando Aí, aí, aí Será que tá certo, traque? Vai Vou dar um impulsinho, vai Vamos ver, vamos ver Mano, mano, esse homem é doido, velho Olha O café é pancado, mano Nervoso Eita, amigo O tanque O que é esse cara Vai dar uma chata na perna? A bicha é bruta, hein, mano É Assiste o canal, né? Então pega um lanche aqui, vai Vamos comer com nós, vai Comer um lanche aí Vai, Eduardo, pega um pra você Dê um Vamos tirar a barriga da miséria aqui, mano Tá sendo expulso aqui, galera Mas até onde eu sei Não é proibido filmar o muro, né? Faz o que, cachorro? Não, quer comer um lanche? Olha o cara do cidadão Tá aí Pô, rapaziada O bagulho é o seguinte, mano Daqui a pouco ela vai morrer aqui Os crianças vão pegar nós Aí não tem problema Acabou o lanche aí? Opa Mano Top, top Gostoso, hein, mano Vai pedir tudo o que o carro da frente pediu, tá ligado? É Agora, mano Vamos comer Deixa o likeão no vídeo aí Comenta aqui embaixo O que vocês acharam dessa aventura De hoje E também se inscreve aí no canal Me segue lá no Instagram Que eu ando postando muita coisa por lá Beleza? Bom Por hoje é só Muito obrigado todo mundo E até a próxima Nois Valeu Tchau 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 Tchau!